J.M. Rio Grande do Sul aqui Moisés, quanto chega a custar uma bomba? Eu não acho que isso tem preço no sentido real no sentido prático, vamos entender uma coisa eu noto muita gente fazendo análise aqui no Brasil não só sobre a questão nuclear mas às vezes equipamentos militares gente que é mídia especializada aí o camarada diz assim o Brasil não compra 8x8 só compra 6x6 porque o outro é mais caro, não é verdade que coisa boba a pessoa falar isso, talvez alguém que ouviu a notícia de alguém ou foi lá com um repórter perguntou, por que não compra 8x8? as pessoas dizem, porque é mais caro bobagem isso defesa não tem custo os setores de defesa olha, eu vou falar algo aqui pra vocês vamos lá boa parte dos orçamentos de inteligência e defesa americanos, americanos eu ia começar falando do russo inclusive no período soviético mas aí alguém vai dizer ah, mas foi por isso que eles quebraram o americano faz a mesma coisa o chinês faz a mesma coisa esse orçamento não é conhecido essa questão de dinheiro o cara dá satisfação de 100 reais ou de 1 bilhão de reais ele dá pra você aqui na sociedade em termos de defesa isso não tem preço é vontade, coragem e capacidade de ocultar até que possa ser revelado esse é o custo de uma bomba atômica vontade, coragem capacidade de revelar só quando for necessário são essas três coisas o resto é bobagem posso dizer isso pra você a nível de equipamento qualquer tipo de equipamento se o Brasil quisesse ter hoje olha, você quer ver como isso não tem custo? em 2011 vou contar algo aqui você não ouviu na revista isso nem em outro canal até porque esse pessoal não sabe 2011 2011, 2013 2011 a Dilma foi lá 2013 voltou aqui, né acho que na volta começou em 2011 essa conversa a Dilma atribuiu ao Michel Temer olha só Michel Temer era o vice e ela atribuiu para o Temer tratar com a Rússia o presidente Bolsonaro fez isso com o Mourão o presidente Bolsonaro atribuiu ao Mourão se efetivamente está acontecendo eu não sei mas publicamente isso já aconteceu tratar com China e Rússia a Dilma fez a mesma coisa olha, trata aí com a China e com a Rússia a Dilma atribuiu ao Mourão ao Temer o Temer levou a sério montou comitiva foi conversar em vários países do mundo e foi também a Rússia e voltou de lá ele trouxe embaixo do braço o Dmitry Medvedev que atualmente eu acho que é até o presidente do partido lá que é o do Putin e já foi presidente e primeiro-ministro revezando com o Putin o tempo todo são amigos pessoais inclusive e leagem nós chegamos a assinar a compra do Pantz as cartas de intenções só a cerimônia em Brasília eu estava na cerimônia cobertura nacional o Brasil ia se encher de míssil falar algo aqui sabe o que pegou pesado? dentro desse contrato de trocas publicamente tinha uma parte que era financeira mas existia um contrato com a possibilidade isso tem que ter cuidado aqui nessa hora de falar deixei essa mais para a área de mesmo mas eu vou dar só um pouquinho o Brasil não ia pagar com dinheiro nem tão pouco ia pagar com o Charuto lá de Cuba mas era com algo aqui que a gente podia pagar por que que não tem um sistema de defesa anti-área? porque não quiseram não foi por causa de orçamento na verdade o Brasil não ia tirar o central o Brasil ia fazer um acordo deixa eu explicar uma coisa para vocês a questão por exemplo dos gripe eu estava lá no dia posso trazer amanhã essa assinatura de contato eu tenho a foto lá do lado está o ministro da defesa eu estava lá em Estocolmo quando o Brasil assinou o contrato do gripe a gente fala que abre a boca para falar em quase 6 bilhões de dólares eu não sei se é dólares ou eu acho que é dólares mas na verdade quem pagou a Suécia foi uma empresa um banco um fundo do grupo investo que é dono da própria salva eles mesmos se pagaram o Brasil assumiu a parcela a Suécia queria aquele negócio com tanto afim que se o Brasil se dissesse assim olha mas os juros está em 0, eu quero juros negativo eu quero que a parcela vá caindo sei lá inventasse qualquer coisa olha faz o seguinte é 30 anos eu quero 60 eles iam fazer entendeu defesa é outra alçada esse é um assunto muito específico para a gente tratar assim no ambiente pode ser distorcido pode ter gente ainda vai aparecer um alpinista desse aí de de defesa para dizer não é bem assim porque o orçamento e quer que eu te diga mais só o Brasil não tem o Brasil não tem hoje um sistema de defesa de qualidade porque não tem ninguém presta atenção não é que tem um mas esse aqui defendeu não tem ninguém interessado em fazer não tem ninguém efetivamente que defende essa bandeira o Brasil não tem ninguém que defende essa bandeira dentro do congresso porque isso você articula indo de grão em grão quando eu digo que não tem ninguém não é que você viu alguém defendendo e não conseguiu quem defendeu e não conseguiu é porque estava mancomunado para não expor porque não eu não sou candidato a nada mas eu conheço como funciona se eu estivesse lá dentro aliás eu já tisei essas reuniões várias vezes eu trago uma demanda que é importante para o Brasil se o cara não aceitar meu amigo no outro dia eu ponho a boca no trombone e digo olha a gente levou essa oferta aqui o Brasil vai ter condições de fazer isso assim assim assado e esse grupo político aqui disse não são traidores da pátria esse grupo aqui inclusive aqui que faz parte de outro grupo que deveria dizer também disse não o povo ia saber é o povo que determina isso pergunta se o Putin precisa pedir autorização para qualquer coisa lá para lançar o T-14 armata ou migrar o sistema de S-500 já estão falando no S-500 já lá entendeu porque o pessoal entende que isso é sobrevivência básica aqui no Brasil eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade nosso problema é mídia é óbvio mas principalmente está ali no Congresso ninguém tem interesse em resolver nada para o Brasil ali o pessoal vai votar no final aí bota um monte de artista jogador não sei do que os caras chegam lá meu amigo o nível de patetice a turma literalmente não sabe o que está fazendo e os outros que são mais macacos velhos estão engordando bolso bolso então o segredo está ali o orçamento do Brasil ele é definido ali ali é a ponta agora o restante as decisões de estratégia é só coragem e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL